A Fórmula 1 finalmente entendeu o que precisa para engatilhar esportivamente as corridas sprint e é disso que nós vamos falar a partir de agora. A boa segunda-feira, amigos do Grande Prêmio, espero que tudo bem com vocês. Vamos falar um pouquinho de Fórmula 1, sim, eu sei, estamos chegando em meados de dezembro, todo mundo já pensando na cartinha de Papai Noel, na árvore de Natal, nas compras de Natal, na ceia, tudo bem. Mas vamos falar ainda um pouquinho de Fórmula 1 nesse final de ano, porque as coisas vão naturalmente acontecendo. Na semana passada, o Conselho Mundial da FIA se reuniu na Itália, em Bolonha, onde seria a festa da FIA, as premiações da FIA, e bateu o martelo sobre algumas questões. A mais importante delas, a confirmação oficial daquilo que já se sabia nos últimos meses, que finalmente a Fórmula 1 conseguiu dobrar a FIA e as equipes e convencer todo mundo a dobrar o número de corridas sprint para a temporada de 2023. Era algo que a Fórmula 1 gostaria de ter feito já para 2022, não conseguiu, e agora aprova essa mudança para 2023. Então, foram nos últimos dois anos três corridas sprint, serão seis corridas sprint em 2023. E aí você pode olhar, quem nos acompanha mais comumente sabe que eu aprovei as corridas sprint. Eu gosto do formato, apesar da maioria das corridas sprint não ter sido exatamente eletrizantes, as do Brasil foram, outras tiveram apenas momentos. Esse ano, por exemplo, a Áustria e a Emília-Romanha não conseguiram render. E a Áustria volta no ano que vem. Eu vou falar por que eu aprovei mesmo com isso. Mas, ainda que você, que está me assistindo agora, não goste da corrida sprint, você acha que é importante tentar entender o que é, a partir do momento em que vai ter, não tem jeito, o que é a escolha correta para a sede da corrida sprint. E eu acho que, por exemplo, em 2022, a Fórmula 1 errou feio quando escolheu Imola, que não me parece uma pista atrativa, porque, e eu disse isso antes, então falo antes de acontecer a corrida, então falo agora com muita tranquilidade, apesar de ser uma pista ligeiramente pequena, razoavelmente pequena, os carros não se separam muito, é mais uma pista que tem uma característica de engarrafar carros próximos do que de gerar boas brigas entre esses carros próximos. Então, vamos analisar as pistas do ano que vem e por que eu aprovei. Bom, eu não vou nem falar de Interlagos, tá? Eu vou falar das outras cinco. Interlagos rendeu ótimas corridas sprint nas duas vezes em que a Fórmula 1 fez isso, em 2021 e 2022, então eu nem vou entrar no assunto, é um óbvio acerto e vamos adiante. A Áustria. Por que eu gostei da Áustria, apesar da corrida sprint de 2022 lá em Spielberg, não ter sido boa? Por um motivo muito simples. Às vezes, quando a gente pega uma única edição, a gente tem aquela aberração estatística, né? Algo circunstancial que não aconteceu e vale a tentativa. Eu acho que apesar da corrida ruim do último ano, faz todo sentido a corrida sprint acontecer na Áustria. Por quê? Muitas vezes Spielberg é tratada como um cartódromo da Fórmula 1, né? O pessoal da Fórmula 1 trata muito assim. É uma pista que, em muitos aspectos, é parecida à Interlagos. É uma pista pequena, de quilometragem, mesmo extensão. É uma pista que tem muitas variações e, em geral, ela é uma pista veloz. Então, para mim, é o cenário perfeito para corridas sprint. Faz muito sentido voltar à Áustria. Outra pista que é mais ou menos parecida é a do Catar. Além de toda a questão envolvendo abusos de direitos humanos e uma discussão muito maior sobre se o Catar deveria ou não fazer parte do grid, que eu acho que implica uma responsabilidade geográfica de olhar para o mundo inteiro e discutir abusos de países do Ocidente também. Mas não é nem nessa seara que eu vou entrar. Eu vou entrar em uma outra seara. O Catar prometeu construir uma pista nova e, na surdina, resolveu, junto com a Fórmula 1, sem avisar ninguém, que não construiria uma pista nova. Vai ficar lá em Lousaíl mesmo, onde a MotoGP já costuma correr. Porque, apesar de eu não achar que isso deveria render um presente, isso deveria render um brochezinho, porque, de novo, você pode até não gostar das corridas sprint, mas o fato é que as sedes, cidades, países, circuitos, estão se estapeando para organizarem uma corrida sprint. Isso deu muito certo para o ponto de vista da promoção. Os promotores adoram a corrida sprint. Esportivamente dá para discutir o que dá para fazer, se funcionou, se não. Mas, para as sedes, as sedes estão saindo no tapa para contarem com uma edição de corrida sprint. O Catar tem muita... Lousaíl tem muita coisa parecida com Interlagos e Spielberg nesse sentido. Também é uma pista curta. Não é uma pista tradicionalmente feita para receber a Fórmula 1. Então, ela foi meio que remendada para contar com a Fórmula 1. Ela é mais uma pista de moto. É uma pista também pequena, também com muitas variações e, em geral, uma pista veloz. Então, para mim, nessa questão de pistas curtas, ela se parece muito mais com Spielberg do que com Imola, por exemplo. Vale a pena essa tentativa. Uma outra pista, Baku, para mim, era certeza que a Fórmula 1 contaria com pelo menos uma corrida sprint em uma pista de rua. Testar águas, né? As corridas de rua têm sido a grande galinha dos ovos de ouro dessas adições ao calendário que o Liberty Media tem imposto com Las Vegas, com Miami e tal. Em geral, pistas de rua não são muito afeitas, não são muito talhadas para corridas curtas como essa, que precisam de brigas rápidas, brigas acontecendo a todo momento. Mônaco, certamente, não é também. Até pistas de rua que são em parques fechados, que, às vezes, nem são consideradas como pistas de rua. Caso do Canadá, por exemplo, em algum aspecto, caso também da Austrália, em Jeddah, seria muito perigoso. Apesar de que houve a discussão se seria Jeddah ou Ozaí, o Arábia Saudita ou o Catar, que receberia essa corrida sprint. A Fórmula 1 acabou optando por fazer essa corrida sprint no Oriente Médio, no Catar, não na Arábia Saudita. Eu não sei se é uma escolha baseada... É claro que é uma escolha geográfica. Teria que haver uma corrida no Oriente Médio. A Fórmula 1 tinha batido um martelo sobre isso há muito tempo. Não sei se falou mais alto um novo contrato, um pagamento diferente, se aqueles FI de sede, que tem, às vezes, suas bonificações e coisa e tal, talvez tenha atochado esse novo contrato já pensando nas corridas sprint. Mas, de qualquer maneira, eu acho que Ozaí é melhor para isso, muito melhor para uma perigosa Jeddah. Mas, para mim, a pista de rua perfeita para receber a corrida sprint e a Bacu é uma pista mais longa, muito veloz, com retas muito longas, com algumas curvas... É um cenário muito bonito, né? Algumas curvas muito travadas em partes estreitas das ruas, especialmente na parte histórica da capital azere. Acho que vale muito a pena. Não há discussão, para mim, qual é a melhor pista de rua para receber a corrida sprint. É Bacu e uma pista de rua, ao menos, receberia a corrida sprint. Isso aí, de novo, repito, estava garantido que aconteceria. Acho que pode render uma boa corrida sprint. Normalmente, Bacu rende boas corridas na Fórmula 1. Não foi assim todos os anos que recebeu a Fórmula 1. Não foi assim esse ano, por exemplo, mas costuma ser assim. E aí, duas pistas que são muito distintas entre si e muito distintas dessas outras também. Uma, Spa-Francorchamps, claro, o GP da Bélgica. Apesar de ser uma pista espetacular, excelente, adorada por pilotos, adorada por equipes, Spa tem tido muita dificuldade de render boas corridas na Fórmula 1. Então, já faz mais ou menos uma década e meia que Spa tem tido dificuldades de render boas corridas em condições normais de temperatura e pressão. Só que, e aí eu acho que há um motivo. Quanto mais a Fórmula 1 vai chegando nesse tipo de carro que ela tem hoje, acho que as diferenças entre as equipes acabam fazendo com que os carros e as equipes se separem muito na pista e não haja grandes brigas, necessariamente, entre equipes em igualdade de força. E porque é uma pista com características muito particulares, até carros que são parecidos entre si no cômputo geral de um campeonato acabam ganhando distorções muito díspares em Spa. Um acaba ficando muito melhor que o outro, um acaba ficando muito pior que o outro. Às vezes acontece também, não é necessariamente a mesma coisa. Só que a corrida sprint, ela é curta. E Spa tem uma profusão de partes onde ultrapassar é fácil. Você consegue ultrapassar pontos de ultrapassagem muito claros. Isso há muito em Spa. E nas primeiras voltas, você tem a chance de fazer isso porque os carros estão todos muito próximos. Então, numa corrida grande, você espera, você joga com a estratégia, você evita certos contatos, certas rusgas, dependendo das condições do seu carro e da sua estratégia. Numa corrida mais curta, onde você sabe que a estratégia joga um papel, desempenha um papel muito menor, muito menor, às vezes o encontro no começo da corrida é tudo que você tem para atacar, mas também para defender. E você conta com isso. Eu acho que Spa rende a chance de muita gente se encontrar no começo da corrida. E como a corrida sprint é um terço da corrida total, eu acho que isso pode acabar dando frutos interessantes. Eu acho que Spa pode render uma corrida sprint melhor do que uma corrida normal. A corrida sprint lá em Spa pode acabar sendo melhor do que o GP da Bélgica, de verdade, a corrida grandona. E acho que algo parecido acontece em Austin, apesar de que Austin rende boas corridas na Fórmula 1, de novo, não todos os anos, que é impossível, mas não acho que Austin tem tido dificuldade de render na Fórmula 1. Também é claro que uma corrida sprint aconteceria nos Estados Unidos e não daria para ser nem em Las Vegas, nem em Miami. É evidente que uma corrida seria nos Estados Unidos e só podia sem Austin. Mas acho que Austin também tem essa sequência inicial, permite essa sequência inicial de muitos encontros e muitos pedaços onde ultrapassar é possível, até ultrapassar mais de um carro. É uma pista muito comprida, então colocar às vezes três carros, até quatro carros no mesmo espaço é possível. Então creio que a aposta também é nisso. Apesar de que eu sei que havia ali uma definição de que os Estados Unidos teriam de receber uma corrida sprint, sendo uma parte tão importante do calendário e do projeto do Liberty Media. E dentre as pistas dos Estados Unidos, só Austin, de fato, poderia receber uma prova assim. Mas acredito, apesar de ser a que menos me agrada, acredito que pode render, acredito que tem condições, sim, de render uma boa corrida sprint. Vamos ver o que vai acontecer ao longo de 2023. Eu queria saber o que você pensa sobre as corridas sprint e sobre a escolha, as escolhas da Fórmula 1 como sedes dessas corridas para a temporada de 2023. Gosta, não gosta? Comenta o vídeo aqui. Deixa seu compartilhamento de vídeo se você achar que a gente merece. Curta o canal, curta o vídeo e fique conosco. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.